1, 2, 1, and 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Que lembra da razão Dessa dor redondinha Enxagada de sorriso e pranto No cantar a lembrança se cria Embelece de repente e vai soltar no ar Por isso eu canto Canto para amenizar a grande dor Que me traz o sorriso de alguém Se é minha portela querida Crisada Avenida Eu canto também no canto Vou jogando a minha vida pra você Por isso eu fecho os olhos pra mader Cantar, desgraça diante da vida Cantar e a vestir sua voz Não se tem Achar uma glória do dia perdida E não tem o que explicar pra ninguém Pra ninguém com razão Não soltar a melodia Enxagada de sorriso e pranto No cantar a lembrança se cria Envelece de repente e vai soltar no ar Por isso eu canto Envelece de repente e vai soltar no ar Por isso eu canto Por isso eu canto Por isso eu canto E aí Obrigado.